E tá todo mundo achando aí que o Luke Rockwell, ex-campeão peso médio do UFC, está ficando louco. Isso pra começar primeiro porque ele aceitou essa luta com o Paulo Borrachinha, podendo ter aceitado com vários outros aí que o jogo casaria muito melhor pra ele. Como, por exemplo, o Derek Brunson, que é um dos tops aí da categoria e é o cara do jogo agarrado, que favorece o Luke Rockwell. É um cara que tem a mão pesada? É. Mas a trocação do Brunson aí é muito fraquinha e ele, a exemplo do próprio Luke Rockwell, não tem boa resistência aí no queixo. Ou seja, tem o Shane Strickland também, é um bom lutador, é um bom lutador. Porém, ele não é aquele cara que tem a pegada, que tem o Borrachinha, ele não encurrala tão bem quanto encurrala o Borrachinha. E ele simplesmente aceitou aí o brasileiro, que é um dos tops da categoria? Sim. Porém, vem de duas derrotas. Ele não é aquele cara que vem de tanto pay-per-view, que é garantia. Venceu o Borrachinha, eu tô no tiroshot e tal. Eu até acho que o Luke Rockwell, vencendo o Paulo Borrachinha, vai tá no tiroshot. Primeiro, porque ele é um cara famoso. Segundo, é ex-campeão do UFC. E terceiro, ele é um jogo que casa ruim para um tanto a Adesanya quanto o Potan. Ele casa muito ruim pelo fato de ter um wrestling de alto nível e um baita de um jiu-jitsu. Ou seja, seria aí o antijogo para qualquer um dos dois que fosse campeão no momento em que ele vencesse aí o Paulo Borrachinha. Ou seja, é aquela luta nova ali também, principalmente se o campeão for o Adesanya, que já varreu a categoria, pô, não tem outro mais pra lutar. Surge aí uma figura nova, um cara famoso, bonitão, um cara que atrai público, um cara bom do jiu-jitsu, um cara bom de wrestling. Porra, combate aí da hora pra caramba contra o Israel Adesanya. Contra o Potan, nem iria atrair tanta coisa assim, porque o Potan tá chegando agora, não limpou a divisão. E se o Potan vencer, também vai ter revanche imediata. Ou seja, a questão aí é se o Adesanya vencer. Só que, como eu falei, ele não precisa necessariamente vencer o Paulo Borrachinha. Ele poderia pegar um outro lutador. Um Vetore, que também currala bem e tal, mas não tem a pegada do Borrachinha e é um cara que gosta de levar pra baixo. Ou seja, é um jogo que favorece mais ao Rockwell do que o brasileiro. Eu já falei do Dereck Brunson também, do Sean Strickland também. Ou seja, tem muita gente aí que o Rockwell poderia pegar mais fácil ou menos difícil que o brasileiro. Mas não, ele escolheu o Paulo Borrachinha. Ele é que foi atrás do Borrachinha, não o Borrachinha atrás dele. Ou seja, será que tá ficando maluco? Além disso, ainda soltou essa de que hoje ele é a sua melhor versão. Ele está no seu auge agora, nesse momento, no alto dos seus 38 anos de idade, beirando aí aos 40 e há 3, quase 4 anos sem lutar. Ou seja, como que ele vai estar no auge? Eu não acredito nem um pouco nisso. É mais aquela questão de confiar em si mesmo, aquele cara que se acha. E tem que ser assim. Pra você ser um lutador, pra você ser na porrada com alguém, primeiramente você tem que ter isso aqui, ó, bem resolvido. Você tem que acreditar em si mesmo mais do que qualquer outra pessoa. É o primeiro passo. Se você desconfia qualquer coisinha de você mesmo, será um baita de um fracassado nesse esporte. Não tem como seguir em frente vencendo sem confiar em si mesmo. Ou seja, o primeiro passo o Rockwell já tem e tem de sobra. Qualidade técnica ele tem? Porra, tem demais. Eu até acho um lutador muito melhor que o Paulo Borrachinha. Se colocar os dois no auge. Apesar do jogo nunca casar pro Rockwell, ele sempre se deu mal com caras que encurralam com o Borrachinha, eu apostaria no Luke Rockwell porque é um cara que teria mais ritmo de luta, é um cara que estaria mais jovem, é um cara que estaria mais rápido, com mais resistência, apesar de que esse nunca fosse o seu forte. e tecnicamente acho um lutador mais brilhante aí do que o Paulo Costa. Pra mim, o Paulo Borrachinha tem de melhor que o Luke Rockwell a resistência e a pegada só. Mas o Luke Rockwell é melhor de chão, pelo menos até aqui o que vimos, é um chão de excelência, é melhor de Weston, é tecnicamente melhor na trocação, tem bons low kicks, é um cara que tem bons chutes, então assim, acho um cara mais completinho, entendeu? No auge aí eu apostaria no americano, agora hoje, com a questão do jogo não casando, o cara há quase 4 anos sem lutar, sabe, mais velho, pô, tem tudo contra ele, mas tudo contra ele. Se ele vence o Paulo Borrachinha, vai ser uma surpresa, na minha opinião, pra 90% das pessoas que acompanham e entendem desse esporte. E se ele vence, ele tem que ir pro Tire Shot, o Dan White não tem que fazer com que ele lute mais ou menos, não, é o Tire Shot, é a luta a se fazer, principalmente se for o campeão aí, o Adesanya. Caso o Poatan vença, e aí teremos revanche imediata, pro Luke não ficar mais muito tempo parado, aí eu colocaria contra algum outro aí da categoria, não sei contra quem no momento, tudo vai depender ali do momento em que estiver a divisão. Mas se o Adesanya vence, e o Luke vence, pra mim, é Tire Shot. Já no caso do Borrachinha, se o Borrachinha vence essa luta aí, como ele vem de duas derrotas e perdeu já pro Adesanya, acredito que pra ele ter o Tire Shot, ele teria que vencer mais uma, no mínimo, talvez até mais duas, mas acho que com mais uma, dependendo do adversário, com o adversário certo, ele já tá no Tire Shot, principalmente se o campeão for o Alex Pereira, o Poatan. Mas é isso aí, essa é a minha opinião. O Luke Rockwell tá meio louco? Tá ou não tá? Acho que é mais autoconfiança do que loucura. Mas agora eu quero saber de você. Qual a sua opinião em relação a tudo isso que foi dito aqui? Você acha que o Luke Rockwell tá louco? É autoconfiança demais? Ele se acha demais? Não deixe de opinar aqui embaixo, no campo de comentários. Se inscreva se ainda não for inscrito. Tamo junto, valeu e até mais.